A CIDADE NO BRASIL Tu por mim não tens carinho, tu por mim não tens paixão É um beijo diferente, o beijo que eu quero dar É um beijo tão ardente, só dá quem sabe amar É um beijo tão ardente, só dá quem sabe amar Dá cá, dá cá, um beijo na minha boca Dá cá, dá cá, o meu beijo foi-te louca O meu beijo é tão quente, que até queima a tua boca O meu beijo é tão ardente, o meu beijo foi-te louca Dá cá, dá cá, um beijo na minha boca Dá cá, dá cá, o meu beijo foi-te louca O beijo não é pecado, quando vem do coração O meu beijo é molhado, é um beijo de paixão Quando te peço um beijinho e tu me dizes que não Tu por mim não tens carinho, tu por mim não tens paixão É um beijo diferente, o beijo que eu quero dar É um beijo tão ardente, só dá quem sabe amar É um beijo tão ardente, só dá quem sabe amar Dá cá, dá cá, um beijo na minha boca Dá cá, dá cá, o meu beijo foi-te louca O meu beijo é tão quente, que até queima a tua boca O meu beijo é tão ardente, o meu beijo foi-te louca Dá cá, dá cá, um beijo na minha boca Dá cá, dá cá, o meu beijo foi-te louca O beijo não é pecado, quando vem do coração O meu beijo é molhado, é um beijo de paixão Dá cá, dá cá, um beijo na minha boca Dá cá, dá cá, um beijo foi-te louca O meu beijo é tão quente, que até queima a tua boca O meu beijo é tão ardente, o meu beijo foi-te louca Dá cá, dá cá, um beijo na minha boca Dá cá, dá cá, um beijo foi-te louca O meu beijo não é pecado, quando vem do coração O meu beijo é molhado, é um beijo de paixão O Zalmanova, no regresso do Aqui Portugal, a São João da Pesqueira Olá, é verdade, boa tarde, tudo bem? Está tudo? Então, os Almanova trazem que Almanova aqui a São João da Pesqueira? Uma Almanova, uma Almafesquinha Com o tema novo, sempre no bar Exatamente, vocês têm este trabalho preparado Para agora, para o verão, que já vai passando, não é verdade? E têm já datas para 2025 Já estamos a marcar, graças a Deus já está tudo bem, muito bem Muito bem, e como é que foi o verão? O verão foi ótimo, ainda estávamos com a agenda aberta, ainda estávamos com os espetáculos Mas correu lindamente, e para o ano, se Deus quiser, há de correr muito melhor Muito bem, então vamos lá conhecer esta banda Vamos, sim, vamos começar por aqui No baixo, Hugo Costa Muito bem, Palminhas, se faz favor Na bateria, José Maia E o nosso líder, autor e compositor de todos os nossos temas, Jorge Oliveira Muito obrigado Amigo, muito obrigado, vais voltar ainda com o tema? Sim, sim, não vais voltar Qual vai ser esse tema? Foi ela que acabou Foi ela que acabou? Foi, é verdade Isso é que é pior É verdade Isso é horrível Já me aconteceu um mês Já aconteceu Ela ter acabado e foi terrível José Manuel, por falar nisso